Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu mostrei pra vocês no vídeo anterior esse sapatinho aqui, mostrei como que eu decorei ele e vocês pediram pra tá gravando. Eu já tenho um modelinho desse daqui no canal, porém, ele é com a solinha de crochê, esse daqui eu fiz na solinha emborrachada, ó, tamanho 15. Então, eu vou regravar pra vocês esse sapatinho de pérola, é bem facinho de fazer, não é difícil, tá bom? Então, vou me organizar aqui, já vamos pra lista de materiais e vamos iniciar o nosso sapatinho. Os materiais que nós vamos utilizar, agulha de crochê 1.75, eu vou usar a linha Charme, você pode fazer com linha Bela ou a linha Anne, tá? Eu vou usar a linha Charme, eu vou usar pérolas 4 milímetros, tá? Essas daqui, ela é bem pequenininha, ó, é a número 4 milímetros, quando vocês forem comprar a peça aí na lojinha, no armarinho, pérola de 4 milímetros. Eu coloco aqui, ó, na ponta da minha linha, uma agulha, uma agulha que passe dentro da minha pérola, tá? Ó, essa daqui passa perfeitamente. Então, assim, ó, com o auxílio da agulha, eu vou colocando as minhas pérolas na linha, ó. Tá? É bem fácil fazer isso. Então, eu coloquei aqui, tá bom? Coloquei essa cor só pra vocês visualizar o que que eu tô fazendo, tá? Então, assim, você vai usar. Uma dica que eu dou pra vocês, façam primeiro a solinha, pra depois vocês colocar as pérolas na sua agulha, pra você não precisar ficar correndo as pérolas na linha, então, faça primeiro a sua solinha. Deixa eu guardar essas pérolas que eu não vou usar, eu vou usar essas que já estão na minha linha. Então, essa daqui, que já tá na minha linha, vou reservar ali, que eu vou usar depois. Eu peguei um pedaço de um rolinho de linha, pra fazer a solinha com vocês. Essa parte aqui tá totalmente sem pérolas, então, vou fazer a solinha com vocês. E pro vídeo, eu vou usar a minha solinha emborrachada, tá? Porque eu tenho que completar o outro parzinho que tá pronto. Mas, não vai ter diferença nenhuma. Você vai fazer a mesma coisa que você fizer, que você faz na solinha de crochê, você faz na solinha emborrachada, se você for utilizar a solinha emborrachada. Se não for utilizar, você segue o seu trabalho normalmente. Então, ali mais pra frente, eu explico pra vocês. Então, vamos começar aqui pela nossa solinha. Essa solinha aqui tem nove centímetros, e ela vai ficar com um total de 66 pontos. Fiz meu nozinho inicial, e vou fazer um total aqui de 16 correntinhas. Fiz aqui 16 correntinhas, agora eu vou marcar, e subi duas correntinhas pra dar altura do meu ponto. Volto na correntinha 16, e faço um ponto baixo. Agora, daqui pra frente, nós vamos fazer uma sequência de seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laçada na agulha, no próximo ponto, trabalhamos um meio ponto. Laçada, agora vamos fazer uma sequência de sete pontos altos. Completei sete pontos altos, sobrou uma correntinha. Nessa correntinha aqui, nós vamos trabalhar seis pontos altos juntos. Então, coloquei aqui na minha última correntinha, um total de seis pontos altos. E agora, eu vou voltar, trabalhando sete pontos altos. Sete pontos altos, um meio ponto. E uma sequência de seis pontos baixos. Fiz seis pontos baixos. Aqui na última correntinha, essa daqui é onde subimos as duas correntinhas do início, e trabalhamos um ponto baixo junto no mesmo lugar. Então, aqui, nós vamos fazer mais dois pontos baixos juntos no mesmo lugar. Dois. Então, eu tenho dois pontos baixos do lado de cá, e dois pontos baixos do lado de cá. Duas correntinhas, um ponto baixo, e dois pontos baixos. Venho aqui, ó, bem em cima da segunda correntinha, ó, coloco a minha agulha. Bem em cima da segunda correntinha, e fecho com ponto baixíssimo. Então, a primeira carreira da nossa solinha tá pronta. Eu gosto de fazer esse modelo de solinha, porque eu acho que ela fica mais estreitinha, e fica mais delicada, mais bonitinha. Se você tem outro jeito de fazer, se você gosta de outro tipo de solinha, você pode fazer normalmente. Contanto que ela tenha sessenta e seis pontos pra dar certo aqui, essa receita que eu vou passar pra vocês, tá bom? Então, vamos subir agora aqui, ó, três correntinhas. No próximo ponto, você coloca dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Fizemos aqui um aumento. Agora, nós vamos fazer uma sequência de quinze pontos altos. Só uma correção aqui, meninas. Eu falei quinze pontos altos, mas são quatorze pontos, tá? Então, fazemos, ó, dois pontos juntos no mesmo lugar, que é um aumento. Depois desses dois pontos juntos, nós vamos fazer quatorze pontos altos. Então, chegamos aqui, ó, nos seis pontos que temos aqui na frente da solinha. Então, pra cada um desses seis, nós vamos fazer um bloquinho de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, vamos ficar aqui com seis bloquinhos de dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Fiz aqui meus seis aumentos. Fiquei com um total de doze pontos aqui nessa parte da frente. Agora, vamos caminhar aqui trabalhando quatorze pontos altos. Agora, aqui, ó, nós temos dois pontos sobrando aqui no final da nossa carreira. Esse ponto aqui não conta, porque esse daqui é onde subimos as três correntinhas iniciais. Então, nós temos um, dois. Então, nesses dois pontos, ó, pra cada um, nós vamos colocar dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Então, fiz um bloquinho de dois pontos altos, venho no próximo ponto. Faço dois pontos altos juntos. Aqui onde subimos as três correntinhas, aqui nós vamos colocar um ponto alto junto com as três correntinhas. Fecha aqui, ó, com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. E ficamos aqui, ó, nessa parte de trás com um total de quatro aumentos. Agora, nós vamos trabalhar a última carreira aqui da nossa solinha. Então, você vai subir três correntinhas. Vem aqui, ó, no próximo ponto você faz um aumento, que são dois pontos altos juntos no mesmo lugar. E aqui, ó, no próximo, mais um aumento, que são dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Faz agora uma sequência de 14 pontos altos, que daí aqui nós vamos trabalhar os aumentos da parte da frente da solinha. Fiz meus 14 pontos, agora nós vamos fazer uma sequência aqui, ó, de cinco aumentos. Então, vamos fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar por cinco vezes. Trabalhei cinco aumentos, aqui no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto sozinho, no próximo um ponto alto sozinho. Agora, eu faço cinco aumentos novamente. Tá bom? Completando cinco aumentos, faz a sequência de 14 pontos altos, que vamos concluir os aumentos da parte de trás da solinha. Terminei aqui, ó, fiz cinco aumentos, 14 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de cinco aumentos. Os aumentos, lembrando que são dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Eu falo bastante, assim, bem detalhado, porque tem bastante iniciantes que acompanham o canal. Então, é preciso ser bem clara na hora de passar a receita pra elas poderem entender. Se você já tem prática, segue pra frente o vídeo. Mas, se você é iniciante, presta bastante atenção nas coisas que eu falo aqui pra vocês, tá? Então, vou fazer, ó, mais dois aumentos. Completei aqui, ó, cinco aumentos. Agora, aqui, ó, nesse último ponto, aqui é onde subimos as três correntinhas iniciais. Então, aqui eu coloco um ponto alto junto no mesmo lugar e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? Então, a solinha está finalizada. 66 pontos temos nessa solinha. Aqui, você vai cortar o fio, porque agora você vai precisar colocar as suas pérolas no fio. Então, corta, arremata, esconde teu fio e começa a colocar as suas pérolas, como eu mostrei pra vocês ali no início do vídeo, tá? Com o auxílio de uma agulha, coloca um total de 180 a 200 pérolas número 4 milímetros. Depois que você coloca as pérolas na sua linha, você vai vir aqui, vai procurar o meio do sapatinho, ó, na parte de trás da sua linha. Procura bem o ponto do meio. Achou o ponto do meio, você vem com a agulha lá de fora pra dentro, tá? Aqui tá o meu ponto do meio. Venho com a agulha de fora pra dentro. Saio no próximo ponto com a agulha de dentro pra fora. Puxo a minha linha. E subo duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto. E agora, eu vou passar uma carreira toda aqui, ó, em pontos baixos, trabalhando em pontos relevo, pra fazer esse acabamento aqui na sua linha. Então, sempre com a agulha de fora pra dentro, no próximo ponto, sai de dentro pra fora, puxa o ponto e faz o ponto baixo. Contorna a solinha toda com esses pontinhos em relevo. Então, aqui não tem segredo, já mostrei nos vídeos anteriores pra vocês como faz, é bem simples. Se você é iniciante e tem dificuldade de fazer esses pontinhos em relevo, você pode fazer assim, ó. Tá vendo que aqui tem duas argolinhas do ponto. Você vem, ó, só na argolinha de fora, ó. E faz pontos baixos somente nessas argolinhas de fora. Que o resultado também vai ser o mesmo. Tá bom? Então, vamos concluir aqui essa carreira passando pontos baixos em volta da solinha toda e vamos voltar pra trabalhar as pérolas. Eu vou reservar já essa solinha, porque eu vou começar a trabalhar com a solinha emborrachada. Pra fazer a solinha emborrachada, você vai fazer a mesma coisa que você fez naquela solinha de crochê. Só que ao invés de você passar aqui, ó, pontos baixos, você vai ficar com a solinha, ó. O lado liso de frente pra você e aqui tá o lado de fora. Você vai colocar a sua linha e vai trabalhar pontos baixíssimos, tá? Não é pontos baixos, é só fazer pontos baixíssimos em volta da solinha toda e concluir aqui, ó. Eu não vou mostrar aqui pra vocês, porque eu acredito que muitas de vocês não usam essa solinha, tá? Como eu falei, eu só vou usar ela porque eu tenho que completar o outro pezinho do meu par do sapatinho ali. Mas faz aí do jeito que eu mostrei na solinha de crochê que vai dar certo também. Então, como é que eu já passei a minha carreira toda, faz de conta que essa daqui, ó, é a carreira de pontos baixos em relevo que eu passei, tá? Então, terminou a carreira de pontos baixos, você vem com a... Eu vou colocar a agulha, a linha aqui, porque eu cortei ela pra poder colocar as minhas pérolas. Mas você aí, no seu caso, eu acredito que você já vai tá com as suas pérolas na linha, não precisa cortar no final da carreira. É só seguir o trabalho, tá bom? Tá ficando claro pra vocês? Se ficar dúvida, deixa aí nos comentários que eu venho respondendo depois pra vocês, tá? Então, vou colocar aqui a minha linha bem no meio do meu sapatinho. Vou subir duas correntinhas pra dar a altura do meu ponto. Vou trazer as minhas pérolas, que agora eu vou começar a trabalhar com as pérolas. Vou pegar uma pérola, colocar bem aqui, ó, bem rente ao meu ponto. Vou dar uma laçada, venho aqui, ó, no próximo ponto, coloco a minha agulha lá pra dentro. Puxo a linha. Antes de finalizar o ponto, eu trago a pérola pra frente. E faço o meu meio ponto, ó, por trás da pérola. Só um pouquinho que escapou aqui a minha agulha, deixa eu ajeitar. Laçada na agulha, ó, trago a pérola e deixo aqui, bem no cantinho. Dou a laçada com a pérola aqui, bem no cantinho. Venho no próximo ponto, puxo a linha, trago a minha pérola pra frente, e faço aqui meu meio ponto por trás da pérola. No próximo ponto, faz um ponto alto, meio ponto normal. Meio ponto, tá? Nós vamos trabalhar todo o sapatinho em meio ponto. Ó, fiz o meu meio ponto, normal, sem pérola. Agora, trago uma pérola de novo. Com a agulha na frente da pérola, eu faço a laçada. Venho no próximo ponto, puxo a linha. Trago a pérola pra frente, e trabalho o meio ponto por trás da pérola. Laçada, venho no próximo e trabalho um meio ponto sem pérola. Pego mais uma, trago aqui, deixo bem encostadinho no meu ponto. Laçada na agulha, no próximo ponto. Puxo a linha, trago a pérola pra frente, trabalho o meu meio ponto. No próximo, um meio ponto sem pérola. E assim, nós vamos trabalhando. Então, pra essa sequência aqui, vai ser um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Lembrando que estamos trabalhando em meio ponto. Trago a pérola, laçada. Seguro aqui, ó, pra pérola não correr pra frente. Venho aqui no próximo ponto. Puxo a laçada. Agora sim, eu trago a pérola pra frente e faço o meio ponto. Então, vou fazer isso em toda a minha carreira, tá? Um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Um ponto com pérola e um ponto sem pérola. Então, aqui, ó, cheguei no final da minha carreira. Fiz o meu último ponto aqui, ó, com pérola. As duas correntinhas do início já conta como ponto, então, ela tá sem pérola. Eu venho aqui, ó, fecho em cima da segunda correntinha. E tá pronto aqui a minha primeira carreirinha, trabalhando com pérolas. Agora, pra segunda carreira, nós vamos intercalar essas pérolas. Então, presta bastante atenção aqui nesse começo de carreira. Nós começamos aqui, ó, na carreira anterior, duas correntinhas. Nós fizemos sem pérola nenhuma, tá? E no próximo, nós trabalhamos com pérola. Então, agora, nós temos que inverter a ordem. Vamos começar aqui, ó. Você faz uma correntinha, traz uma pérola pra cá e faz a outra correntinha. Tá? Fez a primeira correntinha com uma pérola aqui no meio. Aqui no próximo ponto, tá um ponto com pérola. Então, aqui, nós vamos trabalhar um meio ponto. Ó, segura a sua pérola pra cá, ó, pra ela não andar. Vem aqui, ó, no próximo ponto e faz um meio ponto sem a pérola. Tá? No próximo, ó, aqui, ó, o ponto tá sem pérola. Então, você traz a sua pérola, laçada, vem aqui, puxa a linha, traz a pérola pra frente e trabalha o meio ponto. Em cima do ponto que tem pérola, faz um meio ponto sem a pérola. Traz a pérola pra cá, encosta bem no ponto, laçada. No intervalo aqui, ó, entre uma pérola e outra, você faz um ponto com pérola. No ponto que tem pérola em cima dele, você faz um meio ponto sem pérola. Então, aqui, não tem segredo, você vai fazer a mesma coisa que você fez na carreira anterior, porém, você vai intercalar. Aonde tem pérola, você coloca meio ponto sem pérola, e aonde não tem pérola, você coloca meio ponto com pérola, tá? Então, você vai repetir o processo da carreira um e dois por quatro vezes. Então, vamos fazer quatro carreirinhas aqui com pérolas, e já voltamos aqui pra fazer as diminuições. Então, aqui, meninas, eu tô chegando no final da minha carreira, eu vim aqui mostrar como que eu fecho, tá? A carreira quando tem a pérola. Eu venho com a agulha, ó, por trás da pérola, ó. É um pouquinho difícil de caçar lá, ó, as duas laçadinhas da correntinha, ó. Cacei, ó, por trás da pérola. Tá vendo, ó? Tem duas laçadinhas lá da minha correntinha. Puxo aqui meu fio, e fecho com ponto baixíssimo. Deixa eu fazer aqui que engatou meu fio. Vou lá de novo. Coloco a agulha por trás da pérola, puxo o fio, e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu começo de novo. Subo duas correntinhas. Essa aqui é sem pérola, porque na carreira anterior já começamos com a pérola. Venho pro próximo ponto, e trabalho com a pérola agora. Venho no próximo, faço um meio ponto sem pérola. No próximo, um meio ponto com pérola, e assim por diante, tá? Então, agora, só repetir o que fizemos nessas duas primeiras carreiras. Completando quatro carreiras, vamos começar as diminuições. Então, terminei as minhas quatro carreirinhas com pérolas, ó. Pode ver que elas ficam intercaladas. Fica bem bonitinho. Agora, nós vamos começar as diminuições. Então, você vai subir, ó. Observa a carreira que você terminou. A minha anterior, eu comecei com a pérola. Então, agora, eu vou começar duas correntinhas sem pérola. Que é pra dar a altura do meu ponto, tá? Essas duas correntinhas já contam como ponto. O próximo vai ser com pérola. E eu vou fazer uma sequência aqui de 19 e meio ponto, tá? Intercalando as pérolas. Então, fiz dois. Três. Quatro. Cinco. E assim por diante, tá? Vou trabalhar as minhas pérolas até completar 19 pontos. Agora, nós vamos começar a trabalhar as diminuições. As diminuições, nós não vamos trabalhar com pérolas, tá bom? Porque daí vai ser a parte onde vai ficar os enfeites, assim, ó. Os acabamentos, daí não vai aparecer a parte sem pérola. Que tem que ter um espacinho pra você poder fazer seus acabamentos, colar seus enfeites, costurar. Então, pra parte de diminuições, não colocamos pérolas. Então, vamos fazer aqui, ó. Uma laçada na agulha, vem no próximo ponto. Faz um meio ponto, laçada. No próximo, faz um meio ponto. Trabalhei uma diminuição. Vem no próximo. Um meio ponto. No próximo. Um meio ponto. Trabalhei aqui, mais uma diminuição. No próximo, um meio ponto. No próximo, um meio ponto. Outra diminuição. Então, vou fazer essa sequência aqui por 14 vezes, tá? Então, vamos ter 14 diminuições nessa primeira carreira de diminuições. Completei as 14 diminuições. Agora, eu volto a minha carreira trabalhando aqui, ó. Em meio ponto. Intercalando, você vai olhar onde tem meio ponto, ó. Eu já fiz alguns aqui. Então, ó. O meu próximo ponto aqui, ó. Tá pedindo meio ponto. Ó, ele tá sem pérola. Então, eu vou colocar uma pérola. O próximo é um meio ponto com pérola. Então, eu coloco um meio ponto sem pérola. E assim, eu sigo até completar todos os pontos aqui da minha carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Agora, pra próxima carreira, vou iniciar com a pérola. Então, eu trago uma pérolazinha pra cá. Faço uma correntinha. E a segunda correntinha, ó, com a pérola aqui pra baixo. Tá? Então, coloquei a pérola aqui na segunda correntinha. Laçada, venho no próximo ponto. Faço um meio ponto. No próximo, um meio ponto com pérola. No próximo, um meio ponto sem pérola. Então, eu vou seguir trabalhando com as pérolas até chegar ali na primeira diminuição. Então, eu cheguei aqui, ó, na minha primeira diminuição. Então, agora, nós vamos fazer aqui pra essa carreira um total de sete diminuições. Tá bom? Sete diminuições agora pra essa carreira. Fiz as sete diminuições, agora eu termino a minha carreira trabalhando um meio ponto pra cada ponto de base. Então, aqui o meu tá pedindo um ponto com pérola, o próximo é sem pérola. E assim por diante, até completar ali todos os pontos da nossa carreira. Chegando aqui no final da carreira, ó, vou fechar a minha carreira na segunda correntinha por trás da pérola ali, ó. Fechei, agora vamos fazer aqui a última carreirinha. Agora, essa carreira, nós vamos fazer uma carreira toda em meio ponto. Intercalando uma pérola, um sem pérola. Uma pérola e um sem pérola. Dando a volta toda no sapatinho. Aqui na frente também, ó, não tem mais diminuições. Mas pra cada ponto aqui, ó, vamos colocar uma pérolazinha, tá? Seguindo a ordem dos pontos. Então, aqui eu vou começar com duas correntinhas, que é o meu ponto sem pérola. O próximo eu faço um meio ponto com pérola. Um sem pérola. E um meio ponto com pérola. Então, assim, eu vou seguir a ordem agora, contornando a volta toda do nosso sapatinho. Um com pérola e um sem pérola. Chegando aqui no final da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha. Agora, já podemos cortar a linha, arrematar e esconder o fio, tá? Agora, nós vamos trabalhar aqui a parte do fecho do sapatinho. Vou esconder meu fio e já volto pra gente continuar pra fazer a parte do fecho. Então, aqui, ó, pra fazer o fecho, você vai vir aqui, vai procurar a última diminuição. Então, a minha última diminuição tá aqui. Então, daqui pra cá, eu vou contar dez pontos, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, aqui, ó, no ponto de número dez, eu vou colocar a minha linha. E vou subir aqui três correntinhas. Três correntinhas. Tá? Esse lá, esse pezinho aqui, eu vou fazer o fecho fechando pro lado esquerdo, tá? Depois que eu fizer esse pé, eu desmancho e volto pra mostrar como que faz o pé direito. Então, esse daqui é o pezinho esquerdo. Então, aqui, ó, subir três correntinhas já conta como ponto. Os próximos quatro pontos, contando com as três correntinhas, eu vou fazer sem pérola. Que aqui é onde nós vamos costurar o botão. Então, eu vou fazer aqui, ó, quatro pontinhos. Agora, é ponto alto, não é meio ponto. Então, eu fiz quatro pontos altos sem pérola. Deixa eu olhar aqui, ó, deu bem certinho. O meu próximo ponto aqui, ó, é um ponto sem pérola. Então, vai dar certinho. Agora, eu coloco um ponto com pérola. Então, dou laçada na agulha, venho aqui no meu ponto. Faço meio ponto. Pera aí que eu fiz, deixei a pérola, não coloquei a pérola. Ó, da mesma forma. Trago a pérola pra cá, pra frente. Vou fazer meio ponto e termino o meu ponto, tá? Mesma coisa que nós fizemos, você vai fazer aqui na parte do fecho, só que agora é pontos altos. Então, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. Deixa eu pegar um pouco de pérola aqui. Próximo ponto é um ponto com pérola. Laçada na agulha, venho aqui, puxo o fio, trago a pérola pra frente, faço meio ponto, termino o ponto. Então, não tem segredo nenhum. Puxo a pérola. Trago a pérola pra frente, faço meio ponto, termino o ponto. Então, assim, eu vou fazer até chegar aqui, ó, do outro lado. Quando eu tiver na mesma direção aonde eu comecei as três correntinhas, eu volto pra gente fazer a parte do fecho aqui da frente. Então, aqui, ó, cheguei do outro lado, ó, tô na mesma direção da onde eu comecei. Agora, aqui, nós vamos subir 18 correntinhas. Fiz as 18, marco e subo mais três. Volto aqui na correntinha 18 e faço um ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto pra cada correntinha aqui da base. Até chegar ali na última correntinha. Então, trabalhamos pontos altos. Ó, fiz aqui todos os meus pontos em cima de todas as correntinhas. Agora, pra fechar, ó, aqui, ó, tá o último ponto que fizemos antes de subir as correntinhas. Então, eu venho bem no pezinho desse ponto e faço um ponto baixíssimo. Tá? Daí, virou aqui, ó, ficou certinho o nosso fecho. Então, esse aqui é o fecho pro lado esquerdo, tá? Agora, eu vou desmanchar e fazer com vocês o fecho pro lado direito. Então, aqui, ó, pro lado direito você vai fazer a mesma coisa. Contar aqui os dez pontos depois da última diminuição. Então, aqui seria onde nós iniciamos, ó, três correntinhas. Só que aqui, ao invés de você colocar três, você vai colocar as dezoito correntinhas. Então, fiz as dezoito correntinhas, marquei, subi mais três. Agora, eu dou uma laçada e venho aqui, ó, na correntinha dezoito e faço um ponto alto. Então, agora, eu sigo aqui fazendo pontos altos até completar todas as correntinhas. Então, aqui, ó, fiz um ponto alto pra cada correntinha da base, cheguei aqui na base do sapatinho. Agora, nós vamos fazer o que fizemos no outro, tá? Um ponto alto pra cada ponto aqui, ó, da base, até chegar do outro lado. Quando chegar aqui na mesma direção, já podemos cortar o fio também. Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Agora, eu vou começar a trabalhar com as pérolas, ó, vou fazer pontos altos. Um ponto eu vou colocar a pérola, um ponto vai ficar sem pérola. Um ponto eu vou colocar a pérola. Um ponto vai ficar sem pérola, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro. Aí, quando tiver chegando aqui, ó, no final, quatro pontinhos antes, você para de colocar a pérola. Que é pra fazer essa parte aqui, ó, de colocar os botões, tá? Pra costurar o botão, tem que deixar um espacinho sem pérola. Cheguei do outro lado, ó, na mesma direção da onde eu comecei. Pode ver, ó, eu sempre coloco o fio que eu tô trabalhando pra ver, ó. Se ele ficar retinho, é porque eu tô no lugar certo, tá bom? Ó, esse aqui é o fecho, pra fechar aqui pro lado direito, tá? Tá bom, pessoal? Antes de cortar o fio, eu gosto de passar uma carreira toda de pontos baixíssimos em volta do sapatinho todo. Isso é só um gosto meu, tá? Então, eu faço assim, ó, vou subir, descer, é, fazer duas correntinhas, venho aqui bem no pezinho do meu ponto. Faço um ponto baixíssimo e contorno o meu sapatinho todo com pontos baixíssimos. Esse daqui é um gosto meu, porque eu gosto de dar esse acabamento. Se você não quiser, não precisa. Então, o teu sapatinho já está pronto. Então, mas se você quiser, é só fazer isso que eu tô fazendo na volta toda do sapatinho. Daí, sim, pode cortar a linha. Se você não for passar, a hora que chega aqui, você já corta a sua linha e esconde teu fio. Então, vou terminar de passar minha carreirinha, já volto aqui com vocês. Então, aqui, meninas, o sapatinho tá finalizado. Agora, é só decorar, tá? Aqui, eu já trouxe pra vocês a sugestão de decoração. Olha aí no vídeo anterior como que eu fiz. Vou deixar esse vídeo aqui, que eu mostrei a decoração, aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Então, vai lá, assiste, vê como que eu fiz. Se você não tiver acesso a esse tipo de florzinha de acabamento aqui, você pode fazer um lacinho. Você pode usar laço de fita, você pode usar lacinho de crochê. Tem vários enfeites que você pode tá colocando, tá? Ou você pode colocar, assim, as florzinhas, como eu fiz ali, ó. Ó, fica bem bonitinho com essas florzinhas. Depois que você coloca as florzinhas, você decora elas com uma pérola. Fica bem bonitinho. Então, como eu sempre falo, acabamentos aí a critério de vocês. Usem o que vocês têm disponível na casa de vocês, tá bom? Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem. Dúvidas, deixem nos comentários. Bom trabalho, Deus abençoe a cada uma de vocês e até o próximo vídeo.